Hey jovens, tudo bem? Eu sou o Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje vou dar continuidade ao Top 12, sexta-feira 13, com o nono lugar da lista. Então vamos lá! Então gente, o nono lugar da lista só podia ter pra sexta-feira 13, parte 5, um novo começo de 1985. Esse é um filme até legal, eu gosto de assistir, ele é melhor do que o Jason Vai Para o Inferno, sexta-feira 13, parte 8, Jason X, mas ele também tem um sério problema aqui, que é justamente o fato de que Jason Voorhees não é o assassino desse filme. Ele é dirigido por Dennis Taman e tem no seu elenco John Sheffert, interpretando Tommy Javis com 17 anos, Melanie Kyneman como Pan Roberts, a protagonista feminina, e Java Ross como Reed, pra quem não se lembra dele, ele é o amigo do Arnold, o Dudley. Além disso, tem a participação especial também de Corey Feldman, que fez ali uma participaçãozinha logo no começo do filme, né? Porque ele tava gravando Os Gunhos na mesma época, então ele não pôde participar direito desse filme. Além, é claro, da equipe toda de atores que vão ser assassinados no decorrer do filme. E, gente, é muita morte. Pra vocês terem uma ideia, essa parte 5 foi o maior massacre da franquia desde então. Aqui nesse filme, o assassino resolveu matar até quem aparece por 20 segundos. Tem um total de 22 mortes, incluindo o próprio assassino e as pessoas que morrem num sonho. Então, foi um massacre e tanto. A ideia original desse filme é que ele fosse realmente um novo começo. Era uma preparação pro Tommy assumir o papel do Jason como assassino. Tanto é que o filme trabalha muito com o psicológico do Tommy. E o final do filme dá a entender que Tommy é o assassino. Só que devido a má recepção do público, as críticas negativas e a péssima receita que esse filme teve, a equipe, a produção resolveu repensar nas ideias e mudaram tudo. Tanto é que na parte 6, o Jason voltou a ser o assassino. Então, na história do filme, Tommy Javis, que agora é um adolescente de 17 anos, tá indo pra clínica de Pinehurst pra sua reabilitação. Pinehurst fica bem perto de Crystal Lake e é uma clínica diferencial. É um programa onde as pessoas, os internos, agem em grupo, agem em sociedade ali entre eles. Eles não estão presos, mas estão soltos. Eles podem andar, podem caminhar pela região livremente. Então, enquanto Tommy tá ali tentando se entrosar, se entumar com as outras pessoas que vivem ali, acontece um assassinato. Vicky acaba matando a Machadadas, Joey, um cara que tava ali atrapalhando ele no momento. Então, isso não afeta muito os personagens em si. O problema é que esse é o estopio inicial pra se iniciar um massacre. Esse não é o massacre principal, mas é algo que vai desencadear tudo o que acontece aqui. Vicky vai pra cadeia, né? E logo em seguida, começa uma matança. O assassino da vez sai matando todo mundo. Uma dupla de jovens tem o carro quebrado no meio da rua. O assassino tá lá, mata os dois. Um casal tá se preparando pra um encontro. O assassino vai lá e mata os dois. Gente que aparece bem rápido, por 20 segundos, tá morto. Todo mundo que aparece no filme, tá morto. E Tommy Jarvis, que aqui tá calado. Inclusive, no filme, ele fala apenas 24 palavras durante toda a película. Pra vocês terem uma ideia, eu, nesse vídeo, tô falando bem mais do que ele. Se tornou uma pessoa briguenta, um pouco traumatizada pelo passado que teve, né? Se vocês querem saber mais sobre o Tommy, sobre a história do Tommy, até de chegar aqui em Finderhust, eu vou botar o link na descrição, onde eu conto tudo sobre a vida do Tommy. Desde quando ele sobreviveu na parte 4, até o momento em que ele se encontrou com o Jason lá no Nervin High Calone, de 2017. Então, em meio a sexo, a drogas, a muita loucura, o assassino mata todo mundo de Finderhust e só deixa Pan e Ruger vivos. Então, eles têm aquela perseguição final, que é muito legal, né? E o Tommy acaba cruzando com o assassino. Então, depois de todo esse massacre que acontece nesse filme, é descoberto no final que o assassino é Roy Burns, um paramédico que recolheu o corpo de Joey quando ele foi assassinado logo no começo do filme. O Roy era simplesmente o pai de Joey que tava se vingando de todo mundo pela morte do filho. Então, olhem só a noção, né? Em vez do Roy ir lá matar só o assassino, o Vic que tava preso, não, ele resolveu matar todo mundo que cruzava na frente dele, não interessava se era de Finderhust, se era o morador dali, não interessava nada. O Roy tava usando a lenda do Jason, que tinha sido cremado, pra poder matar todo mundo. Inclusive, a máscara que o Roy usa aqui é um pouco diferente da do Jason. E ela aqui tem uns detalhes azuis, né? Enquanto o Jason tinha o detalhe vermelho, as setinhas vermelhas. Então, é só um detalhezinho. E até que eu gostei dessa máscara, só o comentário mesmo. O final do filme fica em aberto, porque Pan vai visitar a Tommy e acaba com o Tommy usando a máscara do Jason com uma faca atrás dela, pronto pra dar o golpe que ia matar ela. Mas isso, como eu mencionei antes, foi um sonho. Não é o que acontece. É revelado que o Tommy tava tendo pesadelos com o Jason e que isso tava se tornando pior, porque agora ele tava sonhando que ele era o Jason. É uma curiosidade que tem. E é isso, gente. O filme, ele não é ruim, mas também não é bom. Foi um filme muito problemático pra ser feito. Ele foi muito picotado pela censura. Ele tinha muito mais cenas de mortes, de sexo, de drogas. Só que, pra ter uma censura menor, tiveram que cortar todas essas partes. Então, esse é um filme picotado. E também teve muitos problemas com os bastidores. O diretor teve problema com a atriz que faz a Pan. Teve muito uso de drogas durante as filmagens. E isso prejudicava bastante o andamento das filmagens. E, além disso, os problemas pessoais que os atores tinham com a história. A Debbie Sue Voorhees, que era a Tina no filme, ela era professora de ensino fundamental. E ela teve que fazer uma cena que tava fazendo sexo. E, por causa dessa cena, ela acabou sendo demitida. Isso foi um dos problemas que teve. Então, realmente foi bem problemático. Apesar de tudo isso, o filme tem muitas curiosidades bem legais. Como, por exemplo, a cena em que o Corey Feldman aparece logo no começo, que é tudo num sonho, Aquela cena foi filmada no quintal do diretor, pra fazer economia de custos e de despesas. Então, é bem interessante isso, né? O quintal do diretor foi o palco daquela cena do sonho. E esse também é o primeiro filme em que o nome do Jason é dito completo. Jason Voorhees. É a primeira vez aqui. E que é dito que ele é cremado. Sabemos que isso não é verdade, né? Porque o corpo dele tá lá no cemitério, no parte 6. Mas isso também é explicado no vídeo que tá no link. Vão lá e assistem o link, que é a história do Tommy Javis. Uma curiosidade bem interessante no final do filme, é que a história, aquela cena do hospital, devia ser bem diferente do roteiro original. Inicialmente, o Tommy ia se levantar, ia matar todo mundo do hospital, pra ir até o necrotério, pra encontrar o corpo do Jason. Lá, o Jason se levantaria, e é quando o Tommy acorda. Então, essa cena foi descartada, por causa de orçamentos e por causa de censura. E acabou ficando só em teoria mesmo. Mas, gente, apesar de todos esses problemas, o problema dos batidores, o problema de orçamento, problema de ideia. O filme tem algumas cenas legais. Algumas mortes são até criativas. E, além disso, tem umas cenas assim que viraram meio que cuts, né? Eu acho que uma das cenas mais lembradas desse filme é a dança robô, né? Que tem no filme lá, que é bem legal o jeito que ela dança até. A trilha sonora também é muito boa. Outra curiosidade aqui, é que nesse filme tem dois atores que atuaram também em outro filme de sucesso. A Volta dos Mortos-Vivos, de 1885, também. E esses atores foram o Mark Venturini, que faz o Vic, e o Miguel Nunes, que faz o Damon. Então, é uma curiosidade bem legal. Venturini já é falecido, né? Então, vocês podem ver participações dele tanto aqui, em Sexta-feira 13, parte 5, quanto em A Volta dos Mortos-Vivos. Então, gente, Sexta-feira 13, parte 5, é um filme legal. Hoje em dia, ele é cut. Ele tem muitas cenas legais, mortes hilárias. É uma pena que o assassino não é o Jason. Seria muito melhor se fosse. E a história também é muito legal, mas pelo fato de ter o Tommy James de novo como protagonista. Então, eu super recomendo. Não é o melhor filme da franquia, mas ainda assim, ele vale a pena. Vale a pena ter ele na coleção. Então, assistam sem dó nem piedade. Vão lá e se divirtam, mesmo que o assassino não seja o Jason. Ok? Então, fica aqui o nono lugar da lista. Eu vou voltar futuramente com o oitavo lugar. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!